O senhor tem um câncer. Aquele negócio que mata. Não, não, calma, calma, calma. Ele já faz 10 anos que o senhor está com câncer. Quando ele diz 10 anos, é porque o camarada fica calma e sabe, bom, não morrer até agora, não morrer mais. É para ele pensar assim. E além disso, ainda fala, este câncer só mata 90% das pessoas que tem. Gente, o indivíduo fica preocupado. Fica embustiado, fica batido. Começa a pensar assim, ó. Quem será que a minha espelha vai arrumar depois que eu casar? Depois que eu morrer? Quer dizer, a coisa fica preta. Preocupação para ele se torna um problema, porque a adrenalina vai ser lançada na corrente sanguínea todos os dias, a partir de então. Ele que viveu 10 anos com o câncer e não sentia nada. Agora, quando fica sabendo, não dura nenhum ano. Pode fazer as contas para vocês verem. É um absurdo, porque a mente dele começa a trabalhar contra ele. São as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que matam as pessoas sem as pessoas saberem. Então vocês vejam, isso está acontecendo todos os dias, e nós estamos aí olhando as coisas acontecendo. O nosso organismo, no sistema de defesa, tem um tipo de célula específica chamada linfócito T4. Esta célula é o comandante do sistema de defesa. Quando existe um problema qualquer, ela se comunica com as outras células e avisam que está havendo uma infecção, e então as células se locomovem para lá. O vírus da imunodeficiência humana, só tem preocupação com essa célula aqui. Destruindo essa, as outras não fazem nada. E a pessoa morre de AIDS. Mas uma vez que a adrenalina é lançada na corrente sanguínea, ela destrói tanto uma quanto a outras. E as pessoas morrem disso. Agora vocês observem, em que situação nós nos encontramos. Você nasceu para viver, não é isso? Alguém quer morrer aqui? Não. Mas quando você se depara com a morte, o que acontece? Você fica triste. Morreu alguém na sua família, lá no Japão. Você soube aqui, você fica triste, angustiado, batido. Adrenalina no seu sangue. Você, quando está com seus 20 anos, nem pensa em morte. Mas quando chega nos 40, começa a falar para você assim, a vida começa depois dos 40, mas você começa furada, hein? Quando chega nos 45, você lembra que seu avô morreu com 60. Gente, as coisas começam a se complicar. Cada dia que passa. E quando você vê as pessoas morrerem, fica preocupado com a morte. Acaba morrendo mais cedo. Um outro fator extremamente perigoso para nós, é o tal de relacionamento conjugal. Estou colocando aqui para vocês não esquecerem. Relacionamento conjugal. Quando o indivíduo vai se casar, quais são os critérios usados para se arrumar uma companheira ou um companheiro? A história funciona mais ou menos assim, olha. O camarada arruma uma lanterna boa de mil watts e começa a caçar no escuro. E tem um detalhe, se não tiver lanterna, não acha não, viu? E o cara começa a procurar. A moça também. E um dia se encontra então com o camarada. Esse camarada é perfeito. Bonitão, tem dinheiro e tal. Esse é bom. O cara é mais feio do que bater em mãe, mas ela acha bonito. E vai casar com ele. Idealizou-se o príncipe encantado e achou. Nunca ninguém encontrou, mas ela achou. Deu sorte. E a moça é a mesma coisa. A moça faz isso e o rapaz faz isso. O rapaz acha a moça lá. É mais chato do que dançar com a irmã, mas ele gostou dela. Vai casar com ela. O príncipe encantado e a bela adormecida são encontrados quando o camarada quer casar. Agora você olha só e perceba o que está acontecendo. Você se casa com uma pessoa de sexo diferente, de temperamento diferente, criada por pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, lugares diferentes e às vezes situação financeira diferente. E junta-se os dois. E tem que dar certo, porque se não der certo, você vai entrar em problemas. Não é assim? Agora, a psicologia dividiu o ser humano em quatro tipos de pessoas diferentes, distintas. São elas, as pessoas sanguíneas. Isso aqui é bom vocês mentalizarem bem para vocês descobrirem qual é o seu temperamento. Quem são as pessoas sanguíneas? As pessoas sanguíneas são aquelas pessoas extrovertidas, alegres, gostam de conversar, bater papo, tirar sarro das pessoas. Mas além de ter essas virtudes, essas pessoas são meio assim desorganizadas, meio desajeitadas. Não se preocupa muito com as coisas, sabe? Aquele cara meio desajeitado que você conhece, enrolado. É isso aí, sanguíneo. Todos têm as suas virtudes e os seus defeitos. Por outro lado, nós temos os coléricos. Quem são as pessoas coléricas? São aquelas pessoas sérias. Aquelas pessoas que você não pode ficar muito brincando com ele, não gosta de brincadeira, não gosta de conversa furada. Não gosta de tirar o sarro dele também, quando o time dele perde. Fica nervoso, fica bravo. Mas além de ser nervosão, bravão, ele também é um cara extremamente firme, rígido. Se você marcou um compromisso com ele, se ele marcou com você, pode esperar, ele vai. Ele é firme, firmeza. Tá? São pessoas de opinião. Além dos sanguíneos e dos coléricos, nós temos também as pessoas que são denominadas fleumáticas. Quem são as pessoas fleumáticas? As pessoas fleumáticas são aquelas pessoas que gostam de pensar. Pessoas intelectuais, que não fazem as coisas assim de qualquer jeito, não. São todas organizadas, arrumadas. Você chega na sala do chefe, que é fleumático, escolhe tudo num lugar arrumadinho, bruitinho, não tem poeixo, na mesa, não tem nada, papel jogado, nada disso. Tudo arrumadinho. Ele gosta de detalhes. O chefe reúne o povo para fazer uma palestra e sugere uma coisa. Escuta, vocês não acham que essa sala com essa cortina azul está muito quente, muito escura? O que é que nós mudarmos a cor da cortina e botar a cortina branca? Aí o sanguíneo, que gosta de conversar, começa a perguntar para os outros, ajudar o chefe. Escuta, o que você acha da cortina branca? O que você acha? Fala para a menina aqui. Começa a pedir opinião. Ele é assim, gosta de entrar. É o entrão que você conhece. É aquele cara entrão. Aí, o colérico fica quieto, lá no fundo, quieto, não fala nada. Aí o fleumático entra na conversa e pergunta assim para o chefe. Escuta, quem é que vai doar as cortinas? Bom, porque eu não vou dar dinheiro no meu bolso, não vai dar. Eu quero saber quem vai doar. Agora, o senhor não acha que a cortina azul foi colocada de propósito? Porque se colocar branca, vai sujar tudo. É o cara que pensa, que gosta de mentalizar as coisas. Não faz as coisas de qualquer jeito, não. Não é igual o sanguíneo. Escuta, vamos lá, na praia, vamos, tem agora, vamos agora. Vai junto. O fleumático não. O fleumático pensa. Será que tem um bugio no meu carro? Será que não tem? Será que eu tenho dinheiro para o cará? O sanguíneo não sabe se tem um e não tem. Ele gasta os outros. Mas o fleumático pensa. Aí, por último, nós temos, então, as pessoas que são chamadas melancólicas. Quem são as pessoas melancólicas? As pessoas melancólicas, aquele camarada que você está entrando na fábrica com ele, colega seu, você vai na escola, E aí, amigo, como é que está tudo jóia? Jóia não, eu tenho uma dor de estômago desgramada hoje. Não sei o que que é. Aí você fala para ele assim, toma um antiácido. Ah, já tomei, não adiantou, acho que vai ter um câncer, logo, logo. O cara é extremamente negativo. Se é ele que está na reunião dos cortinos, ele fala assim, ah, mexe com isso não, vai dar mão disso. E o cara é negativo. Só que tem um detalhe, ele tem uma particularidade que os outros não têm. Ele é um cara extremamente organizado, extremamente fiel. Se você tem um camarada amigo seu que é melancólico, na hora do perigo ele só corre a você, ele morre no seu lugar. Mas se você tem um colega seu que é sanguíneo, na hora ele corre lá com você na mão. E assim, então, funciona. Agora, vejam bem e me respondam. O que acontece se você pegar um camarada sanguíneo, que é todo desarrumado, desajeitado, bagunçado na vida dele, casar com uma mulher fleumática, que é toda organizada? O cara chega todo sujo em casa e joga arroba e sentindo o sofá, que a mulher arrumou o dia inteiro. Frega sentindo fogão. É assim. Sapato de barra em qualquer lugar, joga no canto lá. Vai ter problemas, não é? Mas maiores problemas terá se pegar um cara colega, que não gosta de conversa furada, e casar com uma mulher melancólica, que é uma mulher linda. Então, imagina você um cara colega, você não gosta de gestão de saco, aí essa mulher toda que chega em casa está lá. O que acontece? Toma certa. E aí começam os seus problemas. Porque você se casou e prometeu lá que vai amar ela. Vai amar ela, não, vai amá-la. Na tristeza e na alegria. Na saúde e na doença. Ou seja, enchendo o seu saco ou não, você vai ter que aguentar. Aí as coisas se complicam. E aí começam a aparecer os problemas. Aí você sai de casa brigado com a sua mulher e vem para o trabalho. Como é que você se passa o dia? Você passa um dia legal, tranquilo, tranquilo, risado, alegre, contenta, desfeito ou chega lá, fica lá arrebentado o dia inteiro? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto